É domingo e você quer comer muito bem, então vem pra cá, vem pro restaurante do nego, afinal de contas, restaurante do nego é aberto todos os dias para almoço e jantar, aqui você quer trazer a sua festa, o seu evento de confraternização, agora de final de ano, são 5 ambientes e aqui é tudo de bom nego, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia nossos telespectadores, realmente o restaurante do nego, você pode fazer o seu orçamento sem compromisso, você pode escolher o seu ambiente, pode fazer a sua reserva, também temos aceitando já a reserva para a ceia de natal, nós levamos o seu evento, temos toda a infraestrutura para servir você na sua comunidade, na sua paróquia, no condomínio onde você mora, não importa onde, nós temos toda a infraestrutura para servir com grandes profissionais, profissionais capacitado e quero aproveitar também esse momento para, porque mais um ano está chegando a fim e com ele renasce as esperanças de um novo ano, aos nossos clientes, amigos, fornecedores, toda a nossa equipe, um feliz natal e um próximo ano novo, um 2020 cheio de paz e muito amor, você com sua família. É domingo, vem para cá, vem para o restaurante do nego, porque aqui você vai comer muito bem e paga muito pouco, vem para cá.